Abertura Bora aqui para o Halo Infinite Igual vocês viram na parte 5 reclamando Eu fiquei praticamente meu sábado inteiro sem eletricidade Praticamente, é, meu sábado inteiro eu fiquei sem eletricidade Desde as 10 da manhã até as 8 horas da noite, velho Foi uma merda, você sabe o que é um sábado jogado no lixo, velho Você trabalha a semana inteira, você fala Porra, mano, eu quero logo que chegue meu sábado pra eu poder jogar Não posso porque eu tô sem eletricidade É foda, né, mano Aí chegou hoje, eu tava tentando fazer a parte 6 aqui E transmitir pela Twitch E tava dando erro, o jogo tava crashando toda hora, mano Aí o que eu fiz, eu avancei mais um pouquinho até a porta Aí parou, vai lá entender porquê, né Mas beleza, sem mais delongas Bora aqui para o Halo Infinite Eu nunca fui muito fã de Halo Mas tô gostando muito desse Ah, vocês de novo, mano Então, recapitulando o que eu tava falando Então, pessoal A história do Halo, eu não peguei ela certinho, entendeu Eu peguei ela toda A mistureba Um dos Halos que eu curti pra caralho, mano Foi o Rich, mano O Rich eu curti, acho que eu zerei umas 3 vezes ele, mano Ou se não foi 4, mano Acho que a quarta vez eu zerei cooperativo, se eu não me engano Ou a terceira Agora tanto faz O Guardians eu também zerei Mas o Guardians eu achei muito chato, mano Eu joguei o Halo 5 Guardians E eu achei muito chato o jogo, mano E eu dei vontade de jogar mais de novo E eu dei vontade de jogar mais de novo O Guardians eu achei muito chato, mano Caramba, dá pra vocês pararem aqui? Vou chamar essa arma de magno, mano. Até queria ficar com essa magno aqui, mas infelizmente a munição já tá acabando. E esses robôs só tão dopando, dopando, a minha língua enrolando, dropando essas armas lasers aqui, mano. Deixa eu ver o que que tem pra cá. Olha, aquele terminal deve resolver nosso problema. Não, não queria trocar de arma, não. Interessante. Primeiro, a boa notícia. Tá quase. Tem uma estrutura dos banidos acima da gente. Grande? Ah, não. Big! O que foi? Tem uma mensagem. É pra você. Jif! Jif! Me desculpa. Eu não... Ele ainda está vivo. Rápido. Temos que ajudá-lo. Por favor. Jif! Consegui sua atenção, Spartan. Consegui! Você sente a dor dele. Cada corte da minha lâmina machuca tanto a ele quanto a você. Ele não morrerá nas minhas mãos, mas como sofrerá até você resolver me enfrentar. Para os banidos, a vitória é o nosso prado. Uma recusa a se esconder, a se culpar. Nossas fraquezas foram arrancadas de nós. Amigas! Isso nos torna fortes! Sua humanidade deixa vocês fracos, vulneráveis, submissos. Nosso tempo está acabando. Eu aguardo nossa luta final. Jif! Há coordenadas ocultas na mensagem. Vamos encontrá-lo. Ele deixou essas coordenadas de propósito pra gente achar ele mesmo. Nossa, é meio que óbvio. Os banidos nos encontraram. Jif, cuidado! Ah! O que é que tem naquela porta? Vindo aqui por curiosidade mesmo. Trancado. Porcaria nenhuma. Eu uma próxima. Atenção. Eu tenho que se ver no ultimo lado. É adiante. Caio esse lugar. É, consegui! Falei que não ia conseguir chegar. Uma célula de bateria. E, que foi-se. Quem está tirando em mim? Ah, tá. Vi. Eu acho que dessa vez eu vou cair. Que isso, mano. Tô dando muita sorte. Que isso, mano. Irmandade ficará orgulhosa, sua recompensa é minha agora. Eu achei esse Melch muito rápido. Não é você não. Não tem como se esconder. Para quieto, caramba. Puxo chato. Estou aqui. Estou com você. Espere, tem... alguma coisa à frente. Pela janela. Reconheço aquela estrutura distante? Não pela visão, mas pelo sinal. Propósito. É desconhecido, mas os banidos estão desviando forças para proteger sua construção. Se for reconstruído, já imagino a intenção deles. Não será. Criando na proteção Não surpreende a arma. steady que toca ser que escreveu a guerra contra o super aprofundado. Criando na Spike Remain, manualmente armas humanos, mas essa vem com pouca munição. Então, não adianta pegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pesada demais. E eu tô voltando. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ela ficou doidona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E faleceu. Só pra garantir que você tá morto. Parece que estamos presos aqui. Ou talvez não. Um teleportador acabou de ficar ativo. Obrigado, pensei que eu ia ter que dar uma volta gigantesca só pra chegar aqui. Não tem energia suficiente. Espera. Aquilo é... a Terra? O que ela está fazendo aqui? Ela é linda. Precisamos de mais energia. Vamos. 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 mas quase sempre previsíveis. Olhe para Doisaki uma última vez e lembre-se, você escolheu isso. Assim como você, Cortana. Ela destruiu o lar deles. Do Asherun. Do Atriox. Ela destruiu o planeta. Eu não sei como ela pôde. É minha culpa. Como assim? Eu devia ter impedido. Podia ter conversado com ela. Podia? Foi a escolha dela. Programação dela. Será? Eu já não sei mais. Tem algo que não quer me contar. Eu... A única forma de acessar o anel... de chegar até Cortana... era fazer uma cópia. Vou abrir isso aqui. Reconsidere. As consequências do seu pedido. Volte ao seu conservatório, monitora. Está ali o seu elevador. Vamos acabar com isso. E lembre-se, foi você quem escolheu isso. Eu sou ela? Sim. Uma cópia, Sata. Era a única opção que nos restou. As minhas sequências? Meus sistemas? São cópias. as minhas sequências? Não. 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 Eu não me engano. Me desculpa. Eu sinto muito de verdade... Marquece. Aquilo não era... Não pode ser. Eu não devia estar aqui. Então a sua missão era mesmo me destruir. Eu restaurei os protocolos de exclusão. Estou pronta. Eu devo dizer que realmente foi uma honra. Apenas, por favor, me prometa uma coisa. Aconteça o que acontecer, você tem que salvá-lo. Ele precisa. Isso é tudo o que ele tem. Salvamos juntos. Como você... Como... Como você consegue confiar em mim? Não confio. Mas quero. Master fodão, Chief. Mas eu vou pegar os outros reis pra entender melhor a história, mano. Ok. Vamos salvá-lo. Sai da frente! Opa! Eu estou no loop infinito ali. Eu estou no loop infinito ali. A forma! Eu estou no loop infinito ali. A forma de meewer... Eu estou no loco. Ah! Eu estou no loop infinito. Cala a boca! Cala a boca, o cara ia falar eu sou sei lá quem, não bosta nenhuma! Há quanto tempo o humano está assim, Jack? Questão de jeans, parece que a mente frágil deles não suporta o poder das palavras dela. Tem espaço fechado, proibido, ainda lá, ainda estavam lá, os únicos. Devia se sentir honrado o humano, parece que a verdade te libertou. Preço pago, sentença data, nunca soubemos, tão antigo, tão distante. Levem-no aos aposentos dela, ela tem mais a dizer a ele, se a mente deve aguentar. Agora, vai! Parece que eu estou planando, mano. A gravidade aqui está, ó. É hora que eu estou sentindo que eu estou deslizando. Estou vendo se eu achava mais um dos arquivos. É hora que eu estou deslizando. Vou ficar um pouquinho com essa daqui. É hora que eu estou deslizando. É hora que eu estou deslizando. Ah, graças a Deus. Car fresco. Espere, estou detectando alguma coisa em todas as frequências dos banidos. Isso, isso não é bom. Qual é o problema? Sei onde ele está. E que lugar é este? É pra cá que Tietlok mandava suas vítimas. O lar do acerto de contas. Estou fingers. Estou indo para a sua fila. O lar do acerto de contas. Estou meando devido. Estou meando. Estou meando. Estou meando. Eu vou eliminar um pouquinho da resistência Preciso dar que não se fuderem Gostei dessa arma Agora sim eu liberto você Fui em regar Não, não é o que eu vou eliminar Figa o time, no peito Fico com você Fico com você Isso que eu queria muito poder Fico com você 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 É isso aí Escorpião Eu e o Krabuco aqui estamos prontos pra dar um troco Estamos em uma situação difícil A CIDADE NO BRASIL 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 a gente liga o que sobrar 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 a gente liga a nossa abriga o ponto veja que você pode bora, bora não avançou Não tem ninguém que eu batir, essa foi boa Ê, alopadão, eu vou te ajudar Bom trabalho, lento Não pode ser o vídeo Não tem ninguém atentos Uau, os esportes sensacionais Tô chegando Tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando A gente vai aguardar, pô Ah, o pessoal do céu desprezado De mexer com a gente Só faltam uns trocetos Estou achando que é isso O largo acerto de contas Eu tinha razão É mesmo um nome adequadamente nefasto Como entramos lá? Lutando Já volta aí galera, vamos abrir um portão Já volta aí galera, vamos abrir um portão Áquanta Cola Relaxe Apresente Vem Boa! Saber! O Thief tá querendo ser! Reforça os inimigos! A gente limpa o que sobrou! Apoie-se! 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 Nossa, só foi uma. Oh, meu pai, meu tanque já era. Eu preciso de um tanquinho novo. Tá, traduzindo esse tanque aqui, só pode levar um tiro e vai pra puta que pariu. Continua assim, Jeff. Vamos após você. Banimos atirando contra nós. Banimos atirando contra nós. A ponte está desativada. Parece que os controles estão naquela plataforma. Tá muito estranho. Tá muito estranho. Ok, acho que esperavam por nós. E se for uma armadilha, quer dizer, é uma armadilha, né? Com certeza é uma armadilha. Você tá me ouvindo? Vamos. Quando quiser, Chief. Vamos lá. Onde ele está? Não se sabe. Há um sinal incomum à frente. Talvez seja ele. Eu achei que talvez tivesse te julgado mal. Achei que você deixaria sua tropa morrer pelo... Bem maior. Tenho pena de você, pois eu estava certo. Um lado acerto de contas. Um nome bem apropriado. Muitos da sua raça pisaram nessa arena. Nenhum nunca saiu. Venha. Veja a minha cobra. Agora, entenda o porquê da nossa vitória. Não foi por acaso que os banidos venceram tão decisivamente. Prepare-se, Master Chief. Vasculhe o campo de batalha. Saiba que cada item que encontrar é um resquício do sacrifício deles e uma prova de nossa força. Agora, comece a luta. 4, 2, 4, 1, 0, 0, 2, 2, 1, 4. Entende por que isso precisa ser feito? Esses primitivos, esses... Banidos. Ambos vivam os nossos mundos ruis sob os instrumentos da arrogância for real. Sua espécie já foi rival deles. Há muito tempo. Vocês foram poupados, perdoados. Um luxo não concedido a nós. Aos que eles não podiam controlar. A humanidade é o ápice do plano final deles. Mas, todos voltam. Estamos voltando. Aos que estão voltando. Aos que não estão voltando. Aos que estão voltando. Agora, vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo menos. Ataque! Descobram-o! Desprezo! Precisa de mais munição. Estou tentando achar você ou... Morreu. 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 Surpreta, erva. Não desistam, arrebentei ele! 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 Esta é a minha escolha de lutar contra você. Encontre os outros e enfrente-me. Nossa, um baquinho explosivo do meu lado eu nem vi, mano. Acho que acabou. É melhor seguir em frente. Muito fácil. Sua criação, a falsa divindade Cortana, destruiu meu mundo, meu lar, porém, não destruiu a chama que queima no coração dos banidos. Isso nos deixa mais fortes. Asmático. Pode dizer o mesmo. Ah, é um elevador. Por que ele está falando tudo isso? A morte muda as pessoas. Faz você olhar para si e fazer uma escolha. E o que ele escolheu? O mesmo que eu escolheria. Lutar. Lutar. Lembra-se do Cerco de Pau-Galar? Uma colônia conseguiu registir as minhas tropas por dezenove dias. Lutarão bem. Até o fim. Mas seu destino havia sido selado desde o início. É, acho que vou ter que ficar lutando, lutando, lutando. Isso nunca foi sobre a cerimônia, mas sobre observar escolhas, reações. Medo. Colete o que precisa, Spartan. Uma tempestade se aproxima de suas paredes. Cada erro que você comete é munição que preciso para desmantelar sua alma. Preparam-se para o fim. Preparam-se para o fim. Estão vindo. Atirem eles. Vamos matar eles juntos. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Faltam essa granada! Estão vindo, churrasco! Estão vindo, churrasco! Todos os cachos! Fume-se para um lugar praमas! A CIDADE NO BRASIL 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 Prevarei para você alguns de nossos melhores e mais promissores. Prevarei para você. Prevarei para você alguns de nossos melhores e mais promissores. Prevarei para você. 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 nós. para você. 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 se eu sucumbir. se eu glória. para você. para você. Adeus! Adeus! Mestre de uma deus! Mostrem a ele por que te escolhi! Remarque-se! Você vai morrer com os outros? Com medo! Isso é isso! Ah! 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 Nada! Nada! Ninguém te espera do outro lado! Ah! 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 Tchau! Ah! 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 Mas prometi a ele um abate mais agradável. Uma morte de guerreiro. Seja qual for o resultado, saiba disso. Os vanidos controlam este anel. Viemos para a guerra. Milhares de legiões ocupam este mundo. Um auditório abrirá mão dos seus secretos. Sua interferência é só... ...um incômodo... ...passageiro. Pensei que esse mestre das lâminas ia dar mais dor de cabeça, mas... ...está bem acima de nós. Olha ele ali. Temos que tirá-lo dessa coisa. Como é que eu já te tiro daí? O humano tem uma fé da manha em seu salvador. Ele tem esperança quando não deveria haver nenhuma. ...e a manha em seu salvador. Vou tirar isso de mim. Se devo morrer, o que que seja... ...tive tempo para me conformar com isso. ...mais, com minha morte, vou inspirar-se a sois. E esse será meu legado. Eu vou te interromper tudo. Se não foge, me dou amanhã. Jif... ...não devia... ...ter vindo por mim. Eu... Não! Os poços de microgravidade estão exercendo enorme tensão no corpo dele. Eu disse que não o mataria. Podem... ...me deixar... ...fujam! Vamos tirar você daqui. Não. Vocês tentarão. Jif... ...ele tá aqui. É só que estou aqui. Nunca foi uma armadilha. É uma prova... ...de coragem. Nossa batalha... ...acaba... ...aquí. Tire eles de lá. Pode deixar. Não! Testemunhem! Nossa história se tornará... ...uma lenda... ...contada por aqueles... ...que sobreviverem a você. Não! Não! Você dará seu último sustento... ...não... ...aos meus pecados! Você não é quase para a minha arma! ...to ver... Não têm uma espontada das ferramentas. Agora dá pra você! Now... É muito tarde! O que vai fazer agora, Sparta? A máquina está conectada ao escudo do Escheron. Qualquer dano que infligire em Escheron é transferido para Echo 216. A energia é transmitida através de uma série de retransmissores pela sala. Vamos ver se eu... Consegui! Retransmissor exposto! Destrua ele! Retransmissor já era, e o escudo dele também. Logo o morte estará. Os vanitos jamais vão ceder! Gaste uma placa serenaticada! Nada mais! A sua fama temida hoje! A sua fama temida hoje! Começou a atrapassear. O escudo de Escheron foi reativado. Exponha o retransmissor. Tá, vamos! Vá bem! O escudo vai! Escudo caído! É sua chance! Siga o cheio de outros, Maldito seja! A CIDADE NO BRASIL Não vai ser agravado! Ah, que não! Não vai ser agravado! Não vai ser agravado, não vai ser agravado! Está desativado. Você sabe o que fazer. Cadê ele? Ainda não estou morto, espata! Seu cadáver será minha recompensa. O último retransmissor exposto. Destrua! O que desejam caros, atacar. Nós vamos acertar. Seu propósito não conseguirem o ódio insolente, você vai se dobrar em minha vontade! O último retransmissor destruído. Eto-216 a salvo, Tiff. Echoron quer que você prove sua fama? Hora de provar. Pelo menos, eu não tenho pelos... Venha lutar. Vamos ver do que você é capaz. Vamos lá, Capão. Você... Do isso! Venha! Você dará seu lugar no seu espírito de dor aos meus tempos. Você não pode fugir! Eu não posso sentir isso. Vou pegar uma arminha melhor, né, mano? Mostrem suas pretas! Não tem, Triox! Esta é a sua vitória! Eu te renuncie! Ele me acertou no ar! Tudo de novo? O escudo de Escherin foi reativado. Desconhe o retransmissor. Tá, vamos! Tava grande! Tira o nosso destino! Aaaaah! Escudo caído! É sua chance! Esmata! Estamos chegando ao fim! Não vai ser agradável! Tomeia com tudo, mano! Ah! Estamos vendo que você é capaz! Destrua o próximo retransmissor. Está desativado. Você sabe o que fazer. Vamos enfrentar meu desafio! Você nunca vai derrotar os banheiros. Eu vou te matar! Quase. Você, criatura miserável. Armas! Mino-MG-8, Lux! Não! Não tá bom. Mas não é o bastante! Último retransmissor exposto. Destrua! Não! Conseguiram nos descer. Você não vai nos descer! Devonio insolente! Você vai se dobrar à minha vontade! Último retransmissor destruído. ECO 2-6 a salvo, Tiff! Escheron quer que você prove sua fama? Ah! Caralho, mano! Esse cara parece que tá com... Ímã, mano! Ele vinha pra cima... Não é de importar o seu porria, mano! É! Apenas agora eu fui pro último já. Aqui! Ah! Meu Deus! Que arminha lixo! Não! Ah! Morre! O último não vai ser para aquele objeto. Não vai estar morto. E ele vai estar com o inimigo. Ele vai desmarcar o inimigo. Com isso, as armas de cloud. Mais e mais tudo. Esse é o fim. O retransmissor ainda ativo. Desativa! Você vai pagar por atrapalhar meus planos! O último retransmissor destruído. Echo 2-16 a salvo, tio. Estran quer que você prove sua fama? Hora de provar. Eu sei que todos os humanos vão ser prosperados. Caralho! Coberá com você, Sparta. Mano, ele tá me acertando no ar, mano. Quem não tá perto dele? Só tá atingindo o Echo 2-16, Tiff. Eu não tô atirando nele. Agora está perto. Você vai pagar por atrapalhar meus planos! O último retransmissor destruído. Echo 2-16 a salvo, Tiff. Estran quer que você prove sua fama? Hora de provar. Vou lançar você para as trevas. Vou esmagar você todo. Vou partir você ao meio. Ah, ele me acertou no ar, mano. Acho que é o que eu queria. O que eu fiz, mano? Oh, meu Deus. Maldito seja o que eu! Maldito seja você! Toma seu martelo de merda! Gostoso, não é que você tá batendo comigo? Não, eu quero ter ficado minha mente, mano. Ah, toma! Mais uma. Pronto, agora eu tô feliz. Ok? Meu Deus, porra mano, eu te espanquei ainda no chão que você tá vivo. Acabou. Nunca... Nunca acaba. Minha morte vai inspirar milhares de outros. Diga a eles que eu morri bem. Eu não entendo. Você demonstrou respeito por ele. Ele era um monstro. Sim, mas no fim era apenas um soldado, acreditando estar certo, questionando escolhas. Eu... Quer dizer que acabou? Agora que o líder deles já era? Os meandros de qualquer ação são complexos. O quê? Do que ela tá falando? Haverá consequências. Sempre há. Pode ser pior do que isso? Temos que ir. A Raven já está no auditório. Seja qual for o plano dela... É pior. Já entendi. Então tá bom. Eu só tenho uma pergunta antes de irmos. O que foi? Alguém viu um Pelican? O quê? O quê? O quê? O quê? Eu tava com muita coisa na cabeça. Eu tava ocupando. Brincando. Tudo pronto? O bicho vai pegar. Estão esperando a gente. Acho que todos estão esperando a gente. Sentiu isso? Ainda dá pra voltar. Tiff? Algo parece... Não temos muito tempo. Vamos trabalhar. Preciso de uma voltante. Eu vi o seu futuro. Eu vi o seu futuro. O auditório silencioso? Ah, não. O que foi? O que aconteceu? Eu devia ter percebido. Não... Era assim que era chamado. Eu sei que já estive aqui antes. Foi aqui que ela foi confinada. Foi aqui que a Cortana morreu. O que foi? Como deu o chamado? É bom ter ela. Ela foi a Cortana morreu. Olá, Master Chief. Eu sou a Cortana. Chegando! Vai! Tá me ouvindo? Chegamos! Você tem que ir! Agora! Entenda que está tudo bem aí? Quer que eu espere? Não! Morri! Quer que eu espere? Negativo. Recuar. Vamos manter contato. Tudo bem. Vou esperar o chamado. Tenta não morrer. Tá me ouvindo? Você é meu! Não! Tenta não morrer. Tenta não morreria. É, eu acho que eu tô ficando no final do Halo, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sinto... eu sinto... eu sinto... A porra! A porra! Ah, 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 porra!